Só que, ô Copini, eu vou falar pra você um negócio que eu cobro muito aqui, principalmente quando a gente fala de xamanismo, de todo mundo que vem aqui de xamanismo, eu sempre falo, qual que é a sua cobrança em relação a essa dizimação dos povos originários que a gente vê no Brasil? O que que você fala sobre marco temporal, sobre o agronegócio queimando as florestas pra plantar soja e pecuária? A minha visão é o aspecto disso. Não, o negócio que eu cobro, de todos que vêm aqui de xamanismo, eu sei que você é um símbolo de resistência pra mim e sempre fala dessas questões aí. Foi um dos primeiros caras que levantou a bandeira contra a PL, pô. O que eu falo é o seguinte, que muita gente que traz a ayahuasca aqui pro urbano não tá nem aí porque tá acontecendo com o povo indígena. Tá nada, tá nada. E eu acho que a gente tem que cobrar isso aí dessas pessoas. Não é só ir lá pegar ayahuasca lá e consagrar e achar que virou... Eu vou te explicar uma coisa, eu vou explicar uma coisa pra você. Que é uma coisa que talvez o pessoal que esteja assistindo a gente aqui, talvez nem saiba. Mas muitas pessoas discriminam o chá que a gente faz porque eu sou quem bandeiro. Tá entendendo? Eles discriminam o chá porque eu sou quem bandeiro, cara. Pelo contrário, né? Não, aí é o seguinte. Só que mal eles sabem que quem reza a panela era o cacique da aldeia e reza na língua e canta pra Yuban, que é a jiboia sagrada, que canta pra Inu, que é a onça, que faz esse resgate todo na panela da gente. Nós mesmos não ficamos em cima da fornalha, a gente só faz a administração da história pra quê? Pra gente ter um controle de custo, de qualidade, de limpeza, de coisa desse tipo assim, porque a gente sabe que o que pode ser uma bactéria que lá não causa efeito algum, aqui pode trazer um estrago muito grande. Como vice-versa também. Como os bandeirantes faziam, né? Eles jogavam uma roupa com uma doença qualquer de um cara branco num caminho que eles sabiam que o povo originário ia lá, ia buscar e era dizimado. Hoje ganha nome de rua. Ganha nome de estrada. É. Tá entendendo? É verdade, os bandeirantes. E você sabe qual é a tradução de Anhanguera? Diabo Velho. Diabo Velho, Anhanguera, né? Anhanguá é Diabo. Anhanguá é Diabo. Anhanguá é Diabo. Enquanto a gente vê Fernão Dias, era bandeirante que matava indígena. E assim, a lavagem cerebral é tão grande que dentro do grupo dos bandeirantes existiam tanto pessoas do povo preto africano que tinham sido corrompidas para trabalhar de batedores quanto povos originários que também se juntavam a esses grupos como batedores. Então, assim, a mesma corrupção que acontecia em terras estrangeiras ocorreu aqui no Brasil também. E a quimbanda vem como nessa história? Porque assim, eles gostam muito de falar que o quimbandeiro, etimologicamente, é o sacerdote de cura. Não, não é. Tá entendendo? Etimologicamente, a quimbanda era o quimbanda era o cara que praticava a umbanda. É, sim. Isso aí é o que está escrito nos dicionários feitos pelos homens brancos, católicos e sei lá o que, espíritas. Não interessa quem foi. Não foi um quimbandeiro que escreveu aquilo. O que que pra mim, no meu ponto de vista, é a quimbanda? São dois grandes marcos que a quimbanda, ela se torna realmente uma religião onde a feitiçaria fez a diferença. Sim. O primeiro grande marco foi quando o primeiro português bateu a bota na areia brasileira. Certo. Certo? Quando ele tomou a primeira flechada. Esse foi o primeiro marco dos povos de resistência. Tá? A gente teve povos de resistência que não foram todos os originários que abriram os braços e trouxeram frutas para as pessoas, achando que eram deuses que estavam aqui. Tá? Ao contrário, existiram povos que foi chuva de flecha em cima dos caras e dos caras terem que recuar e colocar o barquinho e ir pra dentro das caravelas de novo. Tá entendendo? E o segundo ponto de resistência que teve aqui dentro foram os quilombos. Sim. Por que os quilombos foram pontos de resistência? Porque ali se misturou o Indoc, se misturou o Nganga, se misturou o Yorubá, se misturou o Banto, se misturou o Mandinga, se misturou todos eles. Todos eles se misturaram ali dentro. Então acabou a hemogenia de certas tradições. Por quê? Porque ali dentro eles trabalhavam em conjunto o que é bom pra você, pra você, pra mim, eu posso fazer essa parte, você faz essa, você faz essa, a gente faz isso, 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 e a gente consegue junto, cada um com o seu conhecimento, aprimorar esse conhecimento. Aprimorar essa forma de fazer isso. Sim. Tá entendendo? E aí, esse é o segundo grande marco da Kimbanda. Forte. Eu aprendi isso num início da minha primeira vivência que eu tive de Kimbanda, que era isso, que na verdade a Kimbanda, ela nasce dentro de uma questão de uma, não vou dizer uma revolta, mas uma revolução dentro de um sistema imposto aonde existia no quilombo as forças armadas que iam pra um confronto e existiam as forças espirituais que não tacavam a feitiça em cima do senhor de engenho, da porra toda que estivesse no meio do caminho. Com certeza. Você pega o filme aí, tudo bem, que é um filme que tendeu para uma questão meio cristã, mas tem um lado ali que o cara acabou jogando ali um pouco ali que é o Cafundó. Você já deve ter visto esse filme. Sim, sim. Que o cara lá tem... É, perfeito ali dentro de uma interpretação, né? Ele coloca ali uma questão dessa, aonde o negro ele enfeitiçava o senhor de engenho enfeitiçava, enfim, né, a situação ali pra promover uma mudança. Ok. Então, eu aprendi dessa ideia, da onde existiu ali uma questão do início, da onde a Kimbanda nasce numa questão, por exemplo, a capoeira. Porque a capoeira é tida como uma luta, né? Sim, foi proibido, foi proibido, foi proibido, mas muitas das artes com o meu primeiro tato ali... Certo, besouro, besouro. Besouro, exato. As primeiras... As artes, certos golpes que eles praticavam, etc, aquilo não era só um golpe, era na verdade um encantamento. Pegava a terra do chão e jogava já na cara do inimigo. que a capoeira é mandingueiro. E aí o Obrigado.